Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Roblox e você chama minha mãe? Oi pessoal, tudo bem? E pessoal, hoje que começar o vídeo vai deixando seu super like, mafinho, e se inscrevendo aqui no canal. Aê galerinha, por favor, ativa o sininho pra todas as nossas notificações, galera. Isso! E galerinha, eu quero falar que a gente tá com um canal de Minecraft. Isso, é o MafiCraft. Aê, e a gente tá quase chegando nos mil inscritos, galera. Vão lá conhecer, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo e vou deixar fixado nos comentários, pessoal. Só vão lá conhecer, galerinha. E se vocês gostarem, já se inscreve lá. Isso, e deixa o like e ativa o sininho de notificações. Aê, a gente vai ficar muito feliz, galerinha. Então, bora lá, gente. Bora! Então, gente, chegamos aqui na adoção. Aê, pessoal, e essa aqui é a continuação da história, galerinha. Isso! Voltamos aqui, gente! Assim, eu nem lembro direito o que aconteceu na primeira, gente. Se alguém puder comentar aí, porque, sério, eu não lembro nada. A gente foi adotado por um pessoal rico, Nhi, acho que foi isso, galera. Mas, pelo jeito, a gente não arrumou os quartos, alguma coisa, a gente fez errado, Nhi. E fomos devolvidas, galerinha. Nossa, que triste. Ó, cadê o meu berço? Tem berço pra todo mundo, gente! Cadê? Aqui, ó. Ah, legal. Aí, ó, esse aqui é o seu, ó. Esse aqui é o meu. Ah, esse é o meu! E tem uma moedinha. É, moedinha. Peguei. Como é isso, Nhi? Olha, mãe, tem música. Olha, gente, tem muita coisa aqui pra gente fazer nesse centro de adoção. Parece legal aqui, né, galera? Parece top. Ó, peguei moedinha, pega moedinha. O que é isso? Olha, Nhi, que fofa! Eu posso brincar na areia, galera. Ah, que legal! Ó, você vai estragar... Pensei que você ia derrubar. Eu vou derrubar, porque eu não consegui fazer um... Então eu vou derrubar. O que é isso? Ai, meu Deus, o que aconteceu com as luzes? Meu Deus, já deu ruim, galera. Ixi. Ixi, galera, o que foi isso, pessoal? Tá contando segundos pra nossa morte. Não, algo está acontecendo na televisão. Vamos ver? Vamos lá. Tá, mas calma, por que tem segundos na televisão, Nhi? Vixi, já começou rápido aqui, galera. Aham. Sem enrolação. Quatro, três, dois, um. Meu Deus. O menino entrou na televisão. Por que entrar lá dentro? É, gente. Ai, Nicole, o que vai acontecer? Está demorando. Zero segundos. Emergência? Vixi. Por quê? Vixi. O que é isso, gente? Meu Deus, galera. O que aconteceu com as pessoas? Ai, meu Deus. O monstro escapou, Nhi. Olha o que ele fez. Ai, meu Deus. As crianças tacam a boca amarrada. Ai, meu Deus, gente. Estão capturando crianças. E sequestrou as crianças, galerinha. Ai, gente. Olha o monstro, Nhi. Ó, o monstro. Ele está escondido. Tá. Ele está solto e escondido. Se você ver o monstro, ligue para a emergência. Ah, meu Deus. Tomara que eu não veja, né, Nhi? Que eu não sei nem o número da terra emergência. Eu já esqueci. Fiquei tão nervosa, galera. Ah, não. O que a gente vai fazer? Ai, eu vou me esconder, Nhi. Já sei. Eu vou me esconder. Tenho certeza que isso era falso, crianças. Há muitas notícias falsas por aí. Ah, beleza. Ah, Xen. Você vai confiar nesse menino, Nicole? Não, não vou. Porque quando eu confiei, não deu certo. Não deu certo, galera. É. Ok. Quem foi isso? Um carro. Já sei. É a nossa nova família, Nhi. Aê. Será que é um monstro? Não. Ai, meu Deus. Acho que é a nossa família, galera. Eles estão aqui, rápido. Vamos lá, vamos lá. Cadê eles? Todos voltam para a sua cama. Tá, a gente vai ser adotado. Tá, tá, eu já ia abraçar eles ali. Pai, mãe. Calma. Você nem sabe se você foi escolhida, Nicole. Eu sou a mais bonitinha. Ô, Nicole. Ai, ai. Você se acha, né? Eu sou a mais fofinha, linda, maravilhosa. Mamãe, quero um abraço. Você vai assustar eles assim. Eu não vou assustar, gente. Ai, como o papai e a mamãe são lindos. Olha, ei, estamos procurando crianças. Sim, somos nós mesmo. É, sou eu, sou eu, sou eu. Bem, você veio ao lugar certo. Temos muitas crianças incríveis aqui esperando para ser adotadas. Hum, vamos dar uma olhada? Olha em mim. Eu sei dançar, eu sei dançar. Olha, os meus dentes são tão lindos. Eu sei dançar. Mas você tá de... Você tá virada. Mamãe? Mamãe? Eita. Eita, ela passou. Ela não me escolheu, não. Eu tô dançando. Mãe, eu sei dançar. Ixi, galera. Ok, nós não queremos separar as crianças. Então vamos adotar todas. Nossa, o dinheiro tá maravilhoso, né? Uau. Então eles são ricos. Vamos adotar todos. Mas não, eles, né? Vamos lá, gente. Olha aqui, que legal. Eita, quem é Sky? Quem é essa mulher? Ah, é homem? Não sei. Pensei que era uma mulher. Tá. Oi. Ah, chegamos aqui, gente. Mamãe? Papai. Ixi, não gostei do cara daquele moço, não, Nicole. Será que é nosso irmão? Bem-vindo à casa, criança. Aê. Ah, ótimo. Mais pessoas para roubar a atenção de mim. O que é isso, Max? Ele está brincando. Agora, para explorar a casa, montamos um caça ao tesouro para você. Vamos. Ih, Nicole. Esse aqui, galera, é o irmãozinho mais novo. Pessoal, ele não gostou da gente. Será? Ele não gostou, Nicole? Olha, está escrito Máximo no nome dele, mas é Máximo. Ele é ciumento, é aquele irmãozinho ciumento. Ha, ha. Ai, meu Deus. Mamãe. Tá, a gente tem que encontrar... É, tesouro, alguma coisa, né? Não, a gente tem que encontrar... Aqui, ó. Aqui. Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome. Eu não vi, Nhi. É um doce, mãe. É um doce? Pirulito. Eu quero. Cadê o meu? Vá procurar. Nossa, sua mãe não te deu educação, não? Eu sou adotada. Você é adotada? A gente queria alguma coisa. Não é? O que é isso? Não é nada. Ó, por enquanto... Falta um, Nicole. Falta um, galera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Só mais um pirulito, gente. Gente, só mais um. Vamos. Achei. Aê. Achei, achamos, galera. Agora, a gente precisa ir no quarto. Tá. Onde eu vou dormir? O computador é meu. É meu, é meu, é meu, é meu. Eu cheguei primeiro. Não, é meu. Cheguei, eu cheguei primeiro. Sai de cima. Não, eu sou mais nova. Eu sou mais nova. Eita. Eita, quem é esse? É o Jerry? E aí, pessoal? Eu sou o Jerry. Eu moro do outro lado da rua. Eu sou o novo vizinho. Não, eu sou o seu vizinho, né? Ei, Jerry. Acabamos de ser adotadas. Isso é incrível. Eu e o Max somos os melhores amigos. É bom conhecê-los. Vamos sair em breve. Tá. A gente vai se divertir aqui com o Jerry, que ele é o novo vizinho, né, galera? Ah, mas a gente vai poder jogar amanhã. Tá. Vamos pra cama. Tchau, Jerry. Foi bom te conhecer. Foi rápido o papo, né, galera? Aham. Ó, já tô dormindo. Calma, eu vou dormir na de cima. Eu também tô dormindo na de cima. Eba. O que foi isso? Alguém tá batendo na porta? Eita. Jerry. Jerry? Vixi, o que o Jerry tá fazendo aqui, gente? Seu maluco. Por que você tá aqui ainda, vizinho? Por que ele tá espionando a gente? Eu sabia que eu não confiava nesse Jerry. Ah, não. Eu nunca confiei nesse Jerry. Shhh. Sou só eu, Jerry. Abra a porta. Mas você já entrou. Você já entrou, cara. É assim, né, gente? Ah, Jerry, é duas da manhã. O que você tá fazendo aqui? Duas da manhã, gente? Eu quero saber, Jerry. Ele quer matar a gente. Não, calma, Nicole. Pessoal, eu digo para sairmos esta noite a explorar o novo bairro. Ah. O que devemos fazer, Nicole? Vamos sair com o Jerry. Não é uma boa ideia, Nicole. Sair com o Jerry. Tá, vamos sair. Eu fui na sua. Eu ia ficar em casa. Vamos lá, Jerry. Aê, vamos seguir o Jerry, galerinha. A gente não pode fazer barulho, pessoal, para não acordar a mamãe. Certeza que ele é um bandido. Ele é um bandido e você confiou nele? Aham. É porque eu gostei do Jerry. Ele é legal. Ele parece legal, né? Vamos lá, gente. Cuidado com as escadas, que se acordar a mamãe, vai devolver a gente, Nhi. Ixi. Ixi, galera. Não, foi culpa do Jerry. Aê, chegamos aqui na rua. Eba. É melhor que vale a pena, Jerry. Oh, ele tem um lugar secreto, Nhi. Tá, vamos lá, galerinha. Siga ele, Nicole. Nossa, mas ele passa no meio da rua, gente. Não, eu não vou fazer isso, não. Eu vou ir na estrada. Eu também vou. Na calçada, Nhi. Ah, isso. Calçada. Ah! Nossa! É, eu não sei como ele não foi atropelado, mas tudo bem. Mentira! Ele morreu, galera. Como assim? Olha, tem um lugar aqui, gente. Tem um lugar esse? Ele tem um lugar secreto. Pera. Ah, eu pensei que era uma pessoa aqui, Nhi. Aham, então. Que isso? Eita, que que... Eita. Ai, nossa, que top. Deu ruim. Vixe, ele vai matar a gente. Deu ruim. Ah, não. Tá muito acontigante aqui. Você já pensa o pior das pessoas. Você já pensa o pior, né? Calma, é aqui que eu e o Marcos saímos o tempo todo. Ah, gostei. Legal. Legal, a gente pode olhar as estrelas. Vão te contar um rumor assustador sobre os monstros da casa de barcos. Ah, não gosta de história do terror, não? Ah, não. Não. Dizem que o monstro rasteja pela casa de barcos procurando comer qualquer um que entre. Ah, não. Não. Estou com medo. Talvez devêssemos voltar agora, Nhi. Ah, vamos. Corre, corre, corre. Eu vou correr, Nhi. Ah, 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 ah. Meu Deus, Jerry, Jerry. O que passou, Jerry? Não, o que aconteceu, gente? Morremos. Eu não entendi a história assustadora dele, não. Morremos, gente. Como assim, morremos? Jerry matou a gente. Jerry, não pise em mim. O que é isso, Jerry? O que é isso, Jerry? É, não sei, gente. Ele é um fantasma? Ele me matou. Como é isso? Não entendi, gente. A ponte quebrou. Nós caímos. Ah, sério? O portão tá trancado. Estamos presos. Ah, não, gente. A gente foi nadando. Ah, meu Deus. Os bad boys. Os bad boys. Os meninos que fazem bullying. Tem cara de fazer bullying, galera. Sim. Tem cara. Ah, não. Ah, não. Se você quiser fazer bullying comigo, eu sei karatê. Cadê eles? Eu me defendo. Eu me defendo, menino. Eu sei me defender. Isso, Nicole. Você se defende? Uhum. Uou. Nós não queremos problemas. Nós apenas nos perdemos. Bem, este é o nosso ponto de encontro. Pegue os garotos. Não. Não. Sai daqui. É o cara que faz bullying. É, é o... Vem cá, vem. Vem, vem pra cá. Vem. Não, não mata meu amigo. Bullying é que eu não. É meu amigo. É meu irmão. Não mata meu irmão. Não pode fazer bullying. Não pode. É feio. É feio, horroroso. Ah, mas eu vou morrer. O Jerry faz alguma coisa. Esse Stark tá me matando. O Nicole. E o Nicole tava te defendendo. Ah, tem um menino. Ai, meu Deus. Perrei ele, Nicole. Ah, tá. É o menino. Ah, agora você tá fugindo, né? Não, é o menininho. É o nosso irmão. Eu pensei que ele tava fugindo da gente, Nicole. Então, vamos entrar na casa de barcos. Vamos embora. Eu também pensei, mãe. Ai, mas agora você foge, né? É. Você tá pensando o nosso irmão, mãe. Eu tava corajosa, Nicole. Ai, meu Deus. Chegamos aqui, galera. Beleza. Aê, conseguimos destruir os meninos. Ok, Nhi. E agora? E agora? Qual vai ser? E agora? Olha, tem uma sala de controle, mas está trancada. Procure um martelo. Vamos lá. Ah, pensei que era isso aqui. Não é isso aqui? Gente, cadê o martelo? Eu pensei que o Jerry ia fazer alguma coisa ruim, mas não fez nada. Não fez nada, né? Achei, achei. Achei. Vai que ele mata a gente com esse martelo. Eita. Ó. Pera, ele tá quebrando a porta. Quebrou. Beleza. Aê, podemos tentar encontrar o botão aqui. Da porta. É, vamos lá. Aqui. Chegamos. Você encontrou ali? Aham. Agora, vamos clicar um monte de botão. Se cai um terremoto aqui em cima da gente. Apertei o outro. Um dos botões. Apertei o outro. Ixi, não tá acontecendo nada não. Eita. Pronto. Abriu. Ixi, o que é isso? É o portão abrindo, será? Não sei. O que foi isso? Ah, meu Deus. Eita. Vamos puxar o botão, Nicole? Eu puxei o botão. Ah, não. Monstro. Todos vocês se prenderam. Jerry, faz alguma coisa. O monstro da casa de barcos é real. Ai, meu Deus. Sai daqui, Jerry, faz alguma coisa e fica parado, meu Deus. Pega, pega, pega. Corra do monstro. Vamos correr do monstro. Corre, Nicole. Mas, gente, pera. Ele tá matando o Jerry? Não, ele tá me matando. Ai, meu Deus do céu. Ele tá me matando aqui, gente. Eu tô morrendo, Nicole. Socorro. Gente, ele tá atrás de mim, né? Ok. Não se assuste, Nicole. Não se assuste, mãe. Não vamos nos assustar. Eu já estou assustada. Tá tudo bem. Se você quiser vir aqui, monstro, vem. Pode vir. Ai, gente. Tu te basta aqui, hein? Galera, o que que é isso? Ai, mas que monstro fé. Ele me mata toda hora, meu Deus. Tô quase morrendo aqui. Sério? Eu também, Nicole. A gente vai morrer. Eu tô fácil. Eu vou ficar correndo do monstro até a eternidade? Gente, a gente vai morrer, galera. Corre, Nicole. Corre, Nicole. É, mãe. Eu tô quase morrendo. Menino, vai morrer. Mata ele. Não, monstro. Não mata o meu irmão. Ele é o nosso irmão, Nicole. Ele é o nosso irmão. Não mata ele. Gente, que horror. Vai, vai. Gente, esse monstro não desiste, galera. Não é possível. Jerry, finalmente. Ele vai tirar o botão? Não, é o Jerry. Outro Jerry. Ele apertou o botão. E? Ok. Abriu. Abriu. Agora a gente pode fugir. Todo? É. Por que não fez isso antes, moço? Cadê? 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 Ali. O que é isso ali? O que é esse? É o Max. É o nosso irmão. É o nosso irmão. Meu amigo. Gente, eu achei que ele era aquele irmão ciumento, mas ele veio nos salvar. Eu pensei que ele era mó chato, gente. Pule no meu caminhão. Vamos lá, Max. Por isso que eu gosto de você. Max e Jerry. Admite. Você nem gostava dele. É claro que eu gostava. Claro, eu amava ele. Você nem gostava dele. Eu amava sim. Corre, corre. Corre. Eu vou chegar primeiro. Irmãozinho. Deixa a minha irmã. Ela é muito chata. Vamos lá, Max. Vamos, Max. Pode ir. O menino correr. Vem, menino. Vem, menino. Corre, irmão. Vem, irmãozinho. Aê. Nossa, salvas pelo irmãozinho, galera. Cadê o Jerry, gente? O Jerry ficou ali. Ah, tá ali o Jerry. E agora? Chegamos. Ó. A gente precisa ficar aqui. Temos que ficar no porão. Tá. Pra que os nossos pais não ouçam. Que a gente fez bagunça. Então, gente. Que a gente saiu à noite. Mas o que era aquele monstro? Ah, não sei. Você não sabe, Nicole? Era o monstro da casa de barcos. Era real. Precisamos nos esconder em algum lugar. Eu tenho um segredo. Ixi. Ai, meu Deus. Segredo? Eu tenho uma sala top secreta. Que eu só uso para emergência. Ai, Max. Você é realmente máximo. É. Depressa. Vamos lá, vamos lá. É. Chegamos. Chegamos. Escorreguei. Nossa. Que sala é essa, galera? Que sala é essa? Eu adicionei um hobby para segurança extra de intrusos. Mas é fácil. Você quer que eu morra? Não é isso? Dizendo ele que é fácil, gente. Aqui. Aqui. Ah, beleza. Pula. 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 Espera. Ai, irmãozinho, cadê sua sala? Não. Ai, morri. Você morreu. Espera, eu vou reviver. Cheguei. Cheguei, Nicole. Cadê você, Ni? Chegou. Cheguei, galera. Eita. Revivei. Caiu num buraco, Ni? Ih, caímos também. Eu caí também. Ah, o Jerry está aqui, galera. Beleza. O que é isso ali? É câmera, gente? Será que é câmera? Sim. Não sei, não. Não. Será que é câmera? Parece chuveiro. É para a gente tomar banho aqui, gente. É um sonho. É um pesadelo. Ah, né? Ih, o que é isso? Tem fumaça saindo dos canos. Por que tem isso, Ni? E agora? Ah, não. Vamos morrer. Jerry, embarquei isso. Ah, vamos morrer. Morre, mamãe. Calma. Morremos. Morremos. Estamos no céu? Eu sabia que o Max era do mal. Eu falei que ele era do mal. Eu falei que o Jerry era do mal. Será que eu acho, Ni, que é o nosso irmãozinho mais novo? Eu sabia que o Max não era máximo. Eu sabia, né? Eu acho que é o nosso irmãozinho mais novo, galera. O que vocês acham? Onde estamos? Ajuda. Ajuda. Socorro. Jerry sumiu. O que está acontecendo? Ah, não sei. Eu sabia, Max. Sabia. Eu sabia. Não me diga que o Jerry também está nessa. Eu acho que o Jerry não tem nada a ver com isso, Nicole. Ah, tá. Beleza. Finalmente vocês estão todos acordados. O que a gente está aqui? Onde está o Jerry? Meu Deus. O que você fez com o Jerry? Oh, o Jerry. Vamos dar uma olhada. O que é isso? Procurando por mim, tolos? Vocês são tão facilmente enganáveis. Não. Eu não fiz nada para isso. Eu gostava de vocês. Eu sabia que eles eram mentirosos, galera. Eu sabia, sabia. Eu sabia desde o começo. Não sabia não, Nicole. Sabia desde o começo, gente. Eu sabia ali. Galera, vocês sabiam? Comentem aí. Isso mesmo. Vocês levaram meus pais e pensaram que poderiam levar meu melhor amigo? Ha, 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 ha. Eu não ia deixar isso acontecer. E agora vou acabar com vocês. Os ciúmes matam, né, gente? Nossa, Jerry. Hora de lutar. Vem cá, Máximo. Vem, vem. Eu derrotei aqueles meninos builhentos lá. Ó, builhentos. Mas pera, como é que a gente... O que é isso? O cara cresceu. Ele está levitando. O que é isso? Ele está... Nossa, gente. Poderoso, né? Gente, galera, comentem aí. A gente vai conseguir derrotar eles. O que é isso? O que é isso? Pedra caindo aqui no cincel. Sim ou não, pessoal? Comentem aí. Meu Deus. Nicole, essa bola que está com raios é para ficar em cima ou não? É para fugir, né, Ni? Não, é para fugir. É para fugir, né, galera? Mas como eu vou derrotar ele se ele não deixa eu pegar ele? Deixa eu te pegar, menino. Você não vem para cá. É. Mãe, a minha vida regenerou. É a sua. Ah, eu acho que está mesmo, Ani. Sério? Sério. Nossa, gente. A minha vida está maior. É? Ah, é porque eu comprei, né, aquela hora, gente. Ah, isso. Eu tinha morrido. Ah, a gente está conversando de boa, ele está tentando matar a gente. Pois é. Vai, sobe, 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 sobe. Sobe aonde? Aqui, aqui, ó. Subi, subi. Mãe, mãe, sobe. Você acha que vai conseguir me pegar assim, mãe? Ele acha que é o Superman, Nicole. Você acha que é o Superman? Com essa sua cara feia? Você é muito feio. Tomara que te dê dor de barriga, menino. Tomara que te dê dor de barriga. Mãe, aqui, ó. Tem que destruir isso aqui. Ah, mas a gente estava viajando na maionese, galera. Ah, não, gente. Não, galera. Não, não é possível. Não é possível, porque a gente estava... Vai, Nicole, enquanto ele está dormindo. Ele acordou. Destruiu uma. Destruiu uma. Ele acordou e me derrubou. Me matou. O quê? O quê? A gente tem que esperar. Não vai dar certo assim. Tem que esperar a gente ir atacar. Gente, é muito difícil. Voltei, Nicole. Estou aqui, Nicole. Meu Deus, será que a gente vai matar o Max? Eita, galera. Será, pessoal? Não sei, gente. Vai comentando aí, galera. Ele queria matar a gente, né? Vamos matar ele também. Eu quero derrotar ele e ver a cara de bobo dele. Isso, quero ver a sua cara de bobo. Ai, Nicole, eu acho que eu vou morrer. É muito difícil. Acabou? Será? Aqui, aqui, aqui. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Subi, subi. Subi. O desespero pra subir no lugar, né? Galerinha, estamos conseguindo, pessoal. Conseguimos o último. Aê, acho que conseguimos, galera. Demorou muito. Ele caiu? Ele morreu. A gente matou ele. Meu Deus. Pera, essa não era a minha intenção, moço. Não era a minha intenção, mas beleza. Beleza. Beleza, gente. E, pessoal, a gente viu aqui que vai ter parte 2 do jogo, gente. Eu pensei que já ia acabar, né? Mas não acabou, gente. Então, se vocês quiserem parte 2, já deixa o like aí e se inscreva pra gente saber, tá, gente? Isso aí, galerinha. Obrigada por assistir ter aqui. Beijo. Beijo pra vocês. Beijo. 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 Tchau.